Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Sede Verso de Maré e Fala da Fazenda 13. Gui Araújo vibra após virar fazendeiro pela terceira vez e diz, o malvadão voltou. Gui Araújo se tornou o vencedor da nona prova do fazendeiro de A Fazenda 13, durante a madrugada de hoje, e voltou a sede causando surpresa nos peões, por virar o dono do chapéu do poder pela terceira vez no reality. Gui colocou a tradição bandana para cobrir a boca e entrou na casa celebrando que estava livre da roça. O malvadão voltou. Os peões celebraram a vitória do peão na prova, mas fizeram questão de deixar claro que ele era adversário difícil para confrontar nas dinâmicas do jogo. Eu não quero fazer prova contigo, nunca, gritou Solange. Ninguém me põe para fazer prova com M, acrescentou a mim. Vete M na próxima, orientou Vamentina. Gui Araújo, por sua vez, seguiu gritando. Feliz da vida com seu terceiro mandato aí, com êxito na prova do fazendeiro. E aí, gostaram do Gui defaultar do fazendeiro? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.